Música E aí, se todos bem vindos galera a mais canal e hoje aqui de Farm Simulator 19 galera E tamo iniciando o episódio 78 aqui da nossa série aqui do Farminópolis E galera, tamo aí com mais um episódio topzera pra vocês Pessoal, hoje infelizmente o Guilherme não pude comparecer nas nossas gravações É que na verdade foi assim galera, eu não pude ir atrás dele assim pra gravar hoje pessoal Por causa que eu tô gravando esse vídeo bem tarde já Aí eu não quis ficar, talvez ele tá descansando e tudo mais né galera Bom, pessoal, tamo voltando aí com a rotina do canal Pra quem não sabe, a gente ficou alguns dias paradinho, acho que 3 dias, acho que tem aí vídeos no canal Mas bom, estamos retornando aí com nossos 3 vídeos por dia galera Então fica ligado que as 2 horas tem vídeo aí no canal também E as 3, as 6 horas galera, desculpa, tem vídeo aí no canal também, certo? Pessoal, bora pegar nosso John Deerzão aqui ó Com o nosso John Deerzão aqui ó, o 7930 Tuned, acho que é o que você fala né pessoal Galera, vamos descarregar essas plantadeiras aqui hein Vamos lá, vamos descarregar essas plantadeiras aqui Vamos descarregar ela aqui também pessoal, essa outra aqui ó Deixa eu ver aqui como é que eu faço pra descarregar ela galera Aqui ó, vamos tirar a semente também Ué, não vou conseguir tirar a semente galera Oxi Vamos lá galera, vamos tentar tirar a semente aqui dessas plantadeiras Vamos lá Deixa eu ver aqui, ainda ficou semente será galera Como assim? Ah, agora foi tudo Pessoal, pra quem não sabe Os caras lá da AgroMod lançaram 2 plantadeirinhas da John Deerzão Muito top, sabe? Umas 11 e 13 também igual a essas que a gente já tem aqui Aí vocês vão dizer Ah Ria, mas por que que tu vai comprar mais 2 11 e 13 igual a essas que você já tinha? Bom galera, mas olha o valor que essas aí me deram Me deram quase 300 mil euros Então com esses 300 mil euros, o que que a gente vai fazer galera? A gente vai comprar aquelas plantadeiras As 11 e 13 de volta Mas essas que já tendo pra console galera E olha o preço pessoal 68 mil euros Então pense, uma plantadeira que custa quase 300 Aí é pra acabar né Bom, vamos comprar aqui com o Tandem na direita pessoal Vamos comprar uma aqui por 68 E a outra o Tandem na esquerda né Aqui ó, beleza Então vamos comprar as duas aqui ó E vamos comprar também o Tandem galera 5 mil euros o Tandem Pessoal, eu sei que eu prometi pra vocês Que eu ia começar a comprar as coisas lá na loja mesmo E ia trazer elas pra cá na prancha né Aí, bem galera Por que que eu comprei aqui hoje? Só pra gente adiantar um pouco o episódio pessoal Por causa que daí como a gente tá sozinho A gente tem que fazer mais coisas né Mas no caso na minha fazenda hoje é só plantar mesmo E também sobrou mais dinheiro pessoal Sobrando mais dinheiro, o que que a gente vai poder fazer aqui na nossa fazenda pessoal? A gente vai poder comprar a nossa outra plantadeira pessoal Que a gente quer adquirir Que seria uma plantadeira Uma... Agora não me lembro a marca galera Ah não, é uma Star 32 linhas pessoal Uma plantadeira bem top Mas olha esse Tandem aqui Quem que utiliza um Tandem desse jeito galera? Aí ó, beleza Bom, eita nós apertei no chat aqui do multiplayer galera Calma aí Beleza, vamos colocar esse fertilizante já que tá aqui pessoal Durante a plantadeira Plantadeirinha bem legal Bem top Que os caras da AgroMod fizeram Acho que foram eles pelo menos Mas é isso aí galera Vamos colocar essa semente aqui também Vamos fechar aqui a tampa E abrir de volta Ué Tá, só sei que eu vou selecionar o milho galera Calma aí Deixa eu selecionar o soja aqui Vamos selecionar uma soja né pessoal A gente vai plantar uma sojinha hoje aí também E vamos que vamos Vamos tentar engatar ela aqui no outro Tandem A outra plantadeira pesada Vamos aqui Não, eu engatei errado né As plantadeiras Ah galera, eu engatei errado as plantadeiras hein Caramba É invertido pesada É invertido, é invertido Invertido todas as plantadeiras aqui ó Calma aí Uma, essa aqui galera ó É pra cá ó Essa aqui vai nesse cantinho aqui ó Beleza? Aí Essa outra aqui ó Vai aqui nesse Lado aqui galera ó Vamos colocar aqui Eita nóis Galera Eu tô trabalhando com o maior de força aqui mesmo Por causa que vai mais rápido Porque senão nós vamos ficar o episódio inteiro aqui Pra engatar a plantadeira no Tandem E além disso o rio é barbeiro né Vocês já sabem de tudo isso Aí vai ficar mais complicado Aí ó Acho que agora vai né Tá, engatou uma Tá, a outra não vai engatar Então tem que puxar ela mais pra cá ó Aí galera ó Beleza Isso aí pessoal As duas plantadeiras estão anotando E vamos selecionar a semente de soja aqui também ó Beleza As duas selecionadas a soja Vamos dar um pequeno help aqui Nem diz aquele E vamos abastecer ela então aqui com semente Vamos dar mais um ré aqui Abastecer de adubo Ah lá galera Aí sim Aqui ó Mais um ré Abastecer de adubo de volta E é isso aí galera Vamos abastecer essas plantadeirinhas aqui ó Tudo elas de uma vez Pra gente começar o plantio né Pra quem não sabe pessoal Essa plantadeira aqui Dos caras da AgroMod Eles fizeram Acho que ela Tudo de volta no caso Não sei bem certo Mas só sei que ela ficou bem top galera Tipo A outra Sei lá Parecia que Era meia pesada O designer dela Pra mim galera Acabava meio que Me dando uma lagada Já essa aqui Que os caras da AgroMod Fizeram Tipo Não tá mais fazendo isso galera Parou no caso Tipo Tá pra mim agora 100% Sem dar lag né E isso é muito bom pra nós né Porque isso faz que a gente Jogue aí com a taxa de FPS Pessoal Bem alta E a gente A gente jogando com a taxa de FPS Bem alta A gente tem o melhor rendimento Aqui né A gente grava numa qualidade melhor E a gente joga numa qualidade melhor Também né Então é muito importante isso pessoal Vamos lá Vamos deixar esse trator aqui Agora eu vou pegar o nosso caminhão O nosso constellation pessoal Que tá aqui carregado de semente e adubo Nos bags né Vamos levar ele Lá no canto de lá Na lavoura No caso pessoal Pra gente pegar a semente Que tá aqui em cima Semente espionaire Vamos que vamos galera Vamos levar o Bobzão aqui lá Vamos levar o Bob Depois eu venho aqui Pego o trator Vamos fazer esses Pequenos trajetos aqui Em três vezes né Vamos que vamos Tavam com saudade De Farminópolis Já galera Mas daí sim né Pense galera Estamos chegando no episódio 78 Pra quem não conferiu O último episódio Nessa série pessoal A gente abriu a nossa nova sede Que foi lá no canto de lá Quero mostrar pra vocês Aqui ó Então a partir de agora A gente tem este pedaço aqui pessoal A gente tem os porcos E as vacas Lá naquela lavoura Lá no fundão Então tá bem legal Tenho que comprar Uma caminhonete nova Pessoal Pra mostrar pra vocês lá Como é que ficou A nova sede Beleza Maracomzinha Eu vou lá e mostro Pra vocês em vídeo A gente também tem que comprar Algumas coisas Pra gente mudar lá né A gente tem que comprar Algum trator Pra gente levar Pra aquela sede lá pessoal Pra naquela sede A gente poder tratar Os animais Com o trator Sem precisar A gente ficar levando O trator daqui pra lá né Então No episódio amanhã galera O que que eu vou O que que eu pretendo Fazer no caso certo Eu pretendo galera Fazer uma mega venda de soja Aí se o Guilherme tiver galera Melhor ainda Aí a gente faz Uma super mega venda de soja Que a gente tem Essa soja estocada galera Pra quem não sabe Essa soja nossa Está estocada A gente está armazenando No caso Essa soja E aí a gente tem que fazer A venda agora né O preço da soja Está um preço bem Alto E eu bati no meu caminhão Porque eu sou barbeiro Mas beleza Tranquilo Aqui ó Vamos Colocar aqui Galera Se vocês cuidarem Eu bati no microfone Foi mal Bom Vamos abastecer a plantadeira Que pesada Nossa galera Mas a plantadeira Já está Sujando Tu é doido Tu é doido 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 Vamos abrir a tampa Aqui da plantadeira Arrasar Ué Deixa eu ver aqui Galera Beleza Eu quero abastecer Deixa eu ver Será que eu vou Conseguir abastecer Vou sim Aqui galera Temos abastecendo A plantadeirinha Aqui então Beleza A plantadeira Abastecida Pessoal Melhor ainda Com o nosso Tratorzão Nosso John Gersão O 635J Com FL né Vamos lá galera Vamos tentar Abastecer essa outra Aqui também Temos que abrir a tampa Da plantadeira Né pessoal Senão não tem como abastecer Beleza Deixa eu selecionar Aqui agora Aí ó Beleza Esse mod é câmera Galera Tá me dando um ódio Porque tá bugando Toda hora Essa porcaria Parece Ué doido O que vamos Acho que vai tudo Essa semente aqui Vou deixar o trator Aí mesmo galera Deixa eu ver se vai Tudo a semente Não Não foi tudo Melhor ainda Bom Vamos apertar então Aqui pra fechar As tampas da plantadeira E vamos lá Ctrl V Abaixar Eita Primeiro vamos arrumar O GPS né Pesada GPS é importante Aqui ó TM 1113 Beleza Não Aqui galera ó A gente planta aqui Beleza Deixa eu ver Ctrl V Abaixar as duas plantadeiras Ah não É Ctrl V Deixa eu ver galera Se ela vai abaixar as plantadeiras É galera Acho que no Ctrl V Ela não tá abaixando as plantadeiras Mais não hein Deixa eu ver aqui Deixa eu ver agora galera Ctrl V Pra ver se vai abaixar as plantadeiras As duas junto É galera Mas não tá funcionando não Ou é o Alt V Não Alt V Abaixa uma né E Ctrl V Tá Ligou uma galera Deixa eu abaixar a outra E ligar também ela Vamos então Ligar o nosso GPS Aqui ó O Rian E a sua famosa Planta torta Quem que planta torta Igual o Rian Só o Rian mesmo Apesar Então fiquem sossegados Ah galera Eu curti essas plantadeirinhas Aqui ó Porque assim Sei lá Eu ganhei mais FPS Com essas plantadeiras aqui Com essas duas Então eu já tinha testado elas Em outro save E eu achei assim ó Que elas duas Juntas galera Bem diferente Do que a gente Tava trabalhando com aquela outra lá galera Tipo Para o lag Isso é muito importante Pra gente que grava O lag é uma coisa que atrapalha Pra caramba galera Então olha Muito mais Melhor a gente Trabalhar no caso Com essas aqui Certo Vamos abaixar a plantadeira aqui Seleciona a outra Abaixa ela também Infelizmente Tem que abaixar uma por uma né galera Esse é o problema Eu não sei se dá pra abaixar as duas Mas só que assim Não tô conseguindo abaixar as duas Eu aperto o CTRL V E não abaixa ALT V Também não abaixa Então Fazer o que? Abaixamos uma por vez né Não custa nada E vamos que vamos galera Hoje quinta-feira Pra vocês aí Quase chegando Final de semana De volta Vamos erguer a plantadeira Seleciona outra Beleza Já liga o GPS né galera Trabalhar com o GPS É a melhor coisa que tem aqui Pro farming né Trabalhar com o GPS É muito top Piazada Eu curto demais Trabalhar com o GPS Aqui Por caso que assim galera É muito interessante Trabalhar com o GPS Aqui no nosso farming né Pessoal Eu também Eu vou falar com o Guilherme Pra ver se a gente instala Aquela agricultura De precisão lá né Que é aquele modzinho Bem bacana Que os caras Lançaram aí né Os caras da própria Gigantes né Pessoal Fizeram aquele modzinho Topzera Aí do Pro farming né Pessoal Olha que foto hein Que print top Que o Ria tirou agora Ah As credo Riazão né Pica nas baladas Ainda aqui Eu acho que é aqui né galera Ó uma outra printzinha Topzera aqui ó Riazão galera Nós temos piada print Não adianta Jogar com nós É pra Você Ficar Louco de faceiro Louco de buena Nenhum Aquilo Bom vamos Pegar a falha aqui Na verdade não foi uma falha né Foi uma Vontagem do GPS Eita O GPS Querendo bloquear Aqui já agora Quero plantar aqui Na fileira do meio Ó Isso aí galera Vamos que vamos Pau na máquina Pau na plantadeira Aqui pra nós plantar Rapidão Essas lavouras Aqui ó Que a gente tem Bastante coisa Pra plantar ainda né Então pessoal A gente fazendo Essa mega venda De soja amanhã No próximo episódio Aí no próximo episódio Eu vou comprar Nossa próxima Nova plantadeira Tá A gente vai comprar Nossa plantadeira nova Que vai ser Uma Estara Estrela 32 linhas Que é pra A gente utilizar No nosso 8R né O nosso Tratorzão Da John Deere Pra quem não sabe A gente tem um 8R aqui na nossa Fazenda Que é um Trator Top Muito Top Então Fiquem ligados Que daqui uns dias Lá por sábado Saia esse episódio Comprar nossa nova Plantadeira E testando ele No 8R Por causa que o 8R Eu acho que vai Aguentar tranquilamente Puxar ela Só que a gente tem que saber Se ela vai ficar boa Pro 8R Talvez Ela seja Muito pequena E Temos que comprar Uma plantadeira maior Pra aquele trator Temos que ocupar Tudo aquele CV Daquele trator Na verdade Ele não está Com o maior motor Eu acho Pessoal A gente teria que Turbinar ele Tunar ele No caso Pra ele ficar Topzera Aquele tratorzão Nosso lá Vamos lá Vamos erguer Essa plantadeira Daqui Beleza Virando a volta De novo Seleciona aqui GPS E vamos que vamos Galera Vai ficar tudo Meio torno Mas depois A gente faz O arremate Que fica tudo Pareindo Beleza Galera Vamos finalizando Aqui Vamos fazer o episódio Um pouco mais curto Hoje Mas era isso Então galera Vamos finalizando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixe aquele seu like Que é bem importante O fortalecimento Da nossa série E é nóis galera Um forte abraço A todos vocês Fiquem com Deus Se cuidem É nóis Valeu Falou galera